Machado, de Concordia, Matheus Pressoto, de Tubarão, Pedro Ribeiro, de São Bento do Sul, Iago da Silva, de Campo Alegre, Matheus Fernandes, de Blumenau, Vinícius Peis, de Blumenau, Carlos de Moura, de Itajaí, Israel Mecabo, de Navegantes, Leonardo Moura, de Timboa, Jean-Pedro Ribeiro, de Caçador, Cleiton Fernandes, de Caçador, Paulo dos Santos, de Campos Novos, Daniel da Silva, de Campos Novos também, Leonardo Machado, e de São José, Patrick Barbosa e Jean-Carros, Dermart Machado. Partiu, final, dos 1.500 metros rasos, masculino, vamos acompanhar os atletas. Dois 1.500 metros rasos, masculino, vamos acompanhar os atletas. Opa, trique! Opa, trique! A gente já paga a pauta, a gente já paga a pauta, três formas! Opa, trique! A gente já paga a pauta, a gente já paga a pauta, a gente já paga a pauta, três formas! A gente já paga a pauta, a gente já paga a pauta, a gente já paga a pauta, três formas! 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 Quara! Quara, Morgan! Bora, Thiago! De pala, gente! Bola, Thiago! Bora! Bora Thiago